Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Você tá vendo o que eu passei? Então, aí desde esse dia... Mas também só você pra morar com um bando de louco, né? Mas é porque eu tinha o meu apartamento no Rio, tempo ainda, e o apartamento aqui E aqui eu tinha que... O cara pega o microfone e fica assim, não quer que eu ir Esse é de coco, esse é de coco De coco Você gosta? Gosto E eu precisava só de um... Se você falasse de coco, eu também gosto, só gosto, gosto Eu precisava só de um lugar pra dormir Entende? Então não ia... Lá eu, apartamento, eu pagava parcela, eu comprei apartamento lá no Rio Então era uma parcela alta e aqui eu tinha que pagar um aluguel que desse pra eu pagar Só dava o dividido com 12, senão não tinha... Não, e na localização que eu queria, não dava pra pagar sozinha Cafézinho pra vocês? Não tomo café, obrigada E aí, então teve essa grande ideia de morar junto num apartamento, porque eu já namorava esse apartamento, né Diego? A gente achava legal e entrou eu e o Diego fingindo que era casal pra conseguir alugar o apartamento A gente teve que se beijar Ah, vocês deram um migué pra... Se masturbar um ou outro Se masturbar Não, isso é mentira, tá vendo? Aí, ó Cara Tá palhaçado E aí a gente entrou de mão dada Pra proprietária ver que era um casal Era um casal Aí corta, vai ele com o marido dele de mão dada na frente de uma tarde E ficamos lá um tempo Só que aí foi muita confusão Mas foi o Pateta Foi o Pateta, ela namorava também, casal Foi esse apartamento que foi o Pateta com a esposa Morava com a esposa, eu também Aí foi o Afife Não, mas não foi nessa ordem Mas quantos quartos tinham esse apartamento? Quatro Bem grandes Cada um tinha um quarto Nós, cara, Freire, maravilhoso Tipo, Diego, Sil, Afife e Pateta E os... E os agregados E os agregados E os agregados, é Essa questão dos agregados Foi da onde eu espiei a Sil No buraco, né? No buraco, né? No buraco invertido Com o rapaz Como é que ela tava? Ah, tem que mostrar Não Deixa eu nem mostrar, vamos ver Vamos ver se ele sabe Isso aqui não segura, né? Segura, segura Só não apoiar muito Eu ia falar pro teu peso não Não, mas eu ia deitar, né? Vai, vai, vai Deita, deita, deita Vai Vai Ai, meu Deus, que medo Vai, Diego, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai quebrar? Não, vai não Vai que ela tava, Diego Só que daí a cabeça tá aqui, ó Dobrada pra... Pra quina Vai, vai, deita, deita Deita aí Vem aqui Daí faz meio a perna assim Faz esse movimento Como é que ela tá? Não me interessa o cara Lembra-se? Óbvio que não Ela não lembra-se Você imagina Puta, Miguel Aqui, ó Eu sei dizer o nome da pessoa Mas imagina eu nessa situação Como que você conseguiria ver? Pela buraca da fechadura É, era Tua cama ficava de frente Pro buraco Não ficava Ficava de lado Você dobrava na cama Era o boquete invertido Eu faço muitas coisas Legais Muitas Isso pra mim não é nem um demérito É um mérito Mas é, todo mundo falou É o que eu falo Um monte de homem na casa Você de mulher E você vai me morar Com esses loucos, meu Eu tentei fazer isso aí Me engasguei Deu problema na coluna Foi um cara lá em casa Falei Fazer um negócio que é seu pai Consegui Me engasguei Eu não tive esse talento Círculo, né? O circo dá essa Não, ela fez Você fez círculo? Engulir espada, é De espadas Mas de espadonas, né? É, não espadinhas Não canivete, né? Canivete É muito boa Aí vocês moraram juntos Quanto tempo? Mas eu imagino Que entre você Você ia levar o teu namorado lá Pra você transar Devia ser um inferno, cara É, eu transava e morria Não podia fazer barulho Não podia, porra O outro O outro falou que eu via Que eu via a Lini na garagem Não, eu ia falar Eu aproveitava Enquanto a Lini tava lá Eu ia falar Agora pode O barulho vai ser muito mais Caralho, velho Diz que reclamou o vizinho Não, ela fez É que eles estavam na garagem Diz que eu via da garagem, carioca Não, era um prédio Gente, não era um prédio Tinha cinco apartamentos Cinco apartamentos É, prédio pequeno, antigo Sim, só que daí a garagem Ficava aberto O corredor dos fundos Tinha um fosso Sabe, no meio Daí eles transaram No estacionamento Na gritaria Próximos convidados Aline Mineiro Agora vocês Ela já veio aqui Não, Léo Lins não Mas se eu soubesse Eu já tinha falado essa parte Mas não ia contar nunca isso Eles não veio aqui ainda Aí vai você Aí vai você E vai morar com os caras E ele transava no Rio Ah, ideia Não Só aqui Só o boquete invertido Não Então, você vê como é a história Do boquete invertido É mentira Eu estava solteira na época É porque Ele quer Ele ficou puto comigo Com essa história Do Tadeu E do Cadu Desculpa Eu ri porque eu fico imaginando A cena E é assim mesmo Ficou ali na rola Só quem foi daqui Ele falou isso do mundo Ah, lembrou A pessoa que ele falou Realmente eu lembrei Lembrei não Eu sei, né Não do boquete invertido Não lembrou do boquete invertido Não, ali não dava pra fazer Esse boquete Não, meu filho Só de bola ali é meio quilo Não dava Bola meio quilo Não dava não Acho que o Bola também é meio quilo de bola Por isso que o apelido dele é bola O meu 1,5 É, o teu Quilo e meio E aí O Bola, a gente já tentou ver O Bola não libera Cara, ele contou Desculpa, ele contou de um jeito Não tem nada pessoal contra você Mas foi um jeito que esse bosta Contra É igual aqui Eu estou fazendo a entrevista Ele fica assim pra mim, ó É que vocês estão vendo O cara é que está maluco Está rindo sozinho Ele está conversando comigo Aí está pra você O assunto Ele está aqui assim pra mim, ó Olha lá Como é que você fica O microfone Como é que você fica Não dá, cara Na boa, não dá É a dúvida É essa com essa, né Não dá, cara É muito É muito É bissexualismo, né Não, e ele não fala nada Você está falando sério Ele está assim pra mim, ó Eu falo Para, cara Você está boa Mas está muito bom Que a gente está botando as coisas Em pratos limpos, né, Thiago? É verdade É verdade, está muito legal Não, não está botando pratos limpos Está super de boa, vai Não, mas essa questão Por exemplo, do Tadeu É um negócio que inconscientemente Ele está vendo, inclusive Beijo, Tadeu Beijo Não, falar que eu sou terapeuta Porque é verdade Porque ele é diferente Eu imagino que você teve De aguentar lá, Silvio Nossa, meu filho Ali Que a turma brigar Sobrar pra você apartar as coisas E ir pra conselho Vocês estavam falando de poker aí Não tinha muita briga, né Fora o machismo Nunca teve, eu acho Não, teve só com o Tadeu Com um gondinho Ah, mas eu já nem morava mais Porque eu saí Ainda continuou o círculo de louco Indo morar lá Porque Eu saí Essa questão do Diego aí Está vendo? Isso ficou encrustado na vida dele Ele não se livrou Não resolveu, né? Então Aí ele tem que me agulhar Pra falar mal Pra dar Ele não fala bem Ele não Todos os Separem Mas que ela fez o podcast Mas todo podcast que ele vai Que rolou Por que ele se estimou com isso, cara? É porque ele não consegue fazer Porque ele tem problema na coluna É, dá uma invejinha Dá uma invejinha Dá uma invejinha Sim, mas imagine A pessoa leva o namorado Ou enfim O peguete pro quarto Ela tem que tomar um puta cuidado Que os negros ficam É só botar uma blusa Eu sei Ou deixar a chave Pô, mas não Ela não se ligou E ficava os vagabundos Olhando pela fechadura Porque ela também olhava o Fifi no banheiro comigo Não Isso aí foi Uma vez que você falou assim Vamos fazer uma zoeira Ele é cheio dessas coisas Você ficava olhando a Fifi? Não, eu não, gente Não faz Não fez Se o Esteves Não foi, não Mas ela nunca pegou a Fifi Nunca tive vontade Não, nunca pegou Mas olhava ele pra tomar banho Não A gente só viu ele saindo do banho Uma vez uma tripa Uma tripa assim Mole Com bigu de chaleira Porque eu tinha medo O que eu tinha medo Lá naquele apartamento Era tomar banho, cara Sabe por quê? O banheiro Tinha janela, né? Tinha janela Que dava pra área de serviço O Diego Só que não era uma janelinha Era uma janela assim, ó É apartamento antigo Ficava aqui no teu nariz Parece do nada Eu pelada Lógico, né? Tomando banho Aí abre assim a janela Assim, assim Com o celular Mas assim eu já vi pelada Muitas vezes É um corpão, galera É um puta corpo E ó, tá melhorando Viu? A terapia funcionou Agora tá falando bem de mim É, eu já vi Completa Eu vi o bicho a filmar Os outros tomar banho Filmar banho Mas é um episódio Mas eu tinha medo Você não tinha o que fazer em casa? Não Filmar banho 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 Filmar banho